A necessidade da suplementação, que muitas vezes só a questão da alimentação, através justamente da comida, dos alimentos, você não consegue suprir as necessidades de alguns nutrientes, tipo isso acontece com a grande maioria dos atletas, os aminoácidos. Você tem os aminoácidos que são complexos, os aminoácidos essenciais, eles são essenciais para o funcionamento do seu metabolismo. E muitas vezes você não consegue, através da alimentação, por quê? Porque você tem um consumo muito alto desses aminoácidos. Então, na verdade, os suplementos, eles ajudam de uma maneira prática, porque normalmente eles vêm através de comprimido ou líquido, as aminoácidos são líquidos ou em forma de comprimidos. Então, isso facilita a ingestão, até porque eles são de rápida absorção, absorção, a grande maioria de rápida absorção já vem para digerir. Então, o que acontece? Após um treino que o atleta sai dali muito depletado, ele consegue fazer uma reposição muito rápida desses aminoácidos. Não só os aminoácidos, como os sais minerais, como os carboidratos também. Eu falei dos aminoácidos, eles são fundamentais a nível de reposição justamente de tecido. Existe um desgaste muito grande durante o treinamento da sua musculatura, seus tendões, ligamentos, as articulações. E os aminoácidos, eles atuam na reposição de tecido. Então, é fundamental, após um treino, você buscar essa reposição e os carboidratos na questão da reposição do glicogênio muscular. Porque você tem uma perda muito grande de glicogênio quando você treina. Não o jiu-jitsu, o MMA, a própria preparação física. Até um tempo atrás, existia um certo preconceito em relação a suplemento, porque as pessoas confundiam muito suplemento com anabolizantes. Achavam que suplemento era anabolizante. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Sendo que é verdade que, mesmo alguns suplementos são doping, então você tem que ter um certo cuidado com o tipo de suplemento que você usa, porque muitas vezes eles podem se transformar em um derivado muito próximo da testosterona e isso pode te levar a um doping. Então, na verdade, você tem que ter um conhecimento, alguém que trabalhe na área, de preferência um nutricionista, um fisiologista, uma pessoa voltada para essa área, dentro da suplementação. Eu acho fundamental para o atleta, tanto o atleta de MMA como o de jiu-jitsu, ter uma boa suplementação, porque isso dá a ele uma capacidade de recuperação, acelera a recuperação dele. Então, além dele render mais no treino, porque ele está bem suplementado, ou seja, ele está com uma boa quantidade de nutrientes que vão dar energia para ele treinar, o pós-treino, o pós-treino, eu falo, não, o pós, durante o resto do dia ele vai estar lá se suplementando, e no dia seguinte, quando ele voltar a treinar, ele vai estar com menos micro-traumas, no sentido das micro-lesões, e a nível de energia, ele vai estar com muito mais energia para render. Então, é fundamental hoje a suplementação no esporte de alto rendimento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma